Alô, Nitos do Passarão, vamos cantar Vou me banhar de inspiração, crescer a alegria Hoje é só fascinação, é tanta emoção Na folha, novo mundo imaginário Criei dentro de mim, falei, teu nome é relicário Eu defini assim, lá o que? Lá tem igualdade A vida é bela, com muito orgulho Minha aquarela, lá tem igualdade A vida é bela, com muito orgulho Minha aquarela e meu, meu relicário Vou exalar na humanidade O sonho virá, 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 virá realidade Na vida não terá mais preconceito O respeito é um conceito fundamental Todos serão o que quiser E com samba no pé, vão curtir meu carnaval Canta Unidos do Passarão No embalo do meu refrão Canta Unidos do Passarão No embalo do meu refrão Vira a porta-bandeira Minha flor, leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro, no batuque do tambor Na força do meu samba, enredo Vira a porta-bandeira Minha flor, leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro, no batuque do tambor Na força do meu samba, enredo eu vou Vou me banhar de inspiração Terceira, alegria Hoje é só fascinação É tanta emoção Na folia Novo mundo imaginário Criei dentro de mim Falei Teu nome é relicário Eu defini assim Até igualdade A vida é bela Com muito orgulho Minha aquarela Lá tem igualdade A vida é bela Com muito orgulho Minha aquarela E o meu Meu rei de idade Vou exalar na humanidade O sonho irá Irá, irá Virá realidade Na vida Na vida não terá mais preconceito O respeito é um conceito fundamental Todos serão o que quiser Igual o samba no pé Vão curtir meu carnaval Cantar unidos Do passarão Do embalo do meu refrão Cantar unidos Do passarão Do embalo do meu refrão Tira a porta a bandeira Minha flor Leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro No batuque do tambor Na força do meu samba Enredo Tira a porta a bandeira Minha flor Leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro No batuque do tambor Na força do meu samba Enredo eu vou Vou me banhar de inspiração Tecer Alegria Hoje é só fascinação É tanta emoção Na folia Novo mundo imaginário Criei dentro de mim Falei O sonho O sonho irá 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 Virá Realidade Na vida Não terá mais preconceitos O respeito É um conceito Fundamental Todos serão O que quiser E com o samba no pé Vão curtir meu carnaval Cantar unidos Do passarão Do embalo Do meu refrão Canta unidos Do passarão Do embalo Do meu refrão Tira a porta a bandeira Minha flor Leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro Do patuque do tambor Na força do meu samba Enredo Tira a porta a bandeira Minha flor Leva essa mensagem de amor Ao mundo inteiro Do patuque do tambor Na força do meu samba Enredo Eu vou Vou me banhar de inspiração Tecer